Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS, olha que boa notícia! O reconhecimento de firma já pode ser feito agora de forma digital no Brasil. E segundo os ambientalistas, a economia com papel, com esta tecnologia, ela pode garantir a preservação de 100 árvores ao ano. Ora, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para que você possa receber as notificações. Olha, uma ótima notícia para os consumidores. Agora, não é mais preciso enfrentar aquelas filas para fazer o reconhecimento de firma nos cartórios. Já a partir desta semana, é possível fazer o reconhecimento de documentos de forma digitalmente pelo computador. Pelo site, é possível assinar documentos eletronicamente, ter a firma reconhecida pelo tabelião e, em seguida, remeter o documento virtualmente para os destinatários. E trata-se de uma facilidade enorme para os usuários que ganham em comodidade e agilidade, ao mesmo tempo em que a sociedade e o mercado imobiliário seguem tendo a certeza e a confiança de que aqueles documentos digitais estão certificados por um notário garantindo a segurança jurídica e a eficácia dos negócios pessoais e patrimoniais das pessoas. Foi o que disse a Gisele Oliveira de Barros, ela que é presidente do Conselho Federal da Inti. Para realizar o reconhecimento de firma digitalmente, é preciso antes que o usuário tenha um certificado digital notorizado que pode ser emitido de forma gratuita pela plataforma www.e-notariado.org.br. No procedimento, o tabelião faz a identificação do cidadão e o vincula ao certificado com validade de 3 anos. Depois, é só acessar outra plataforma, a www.e-notacina.com.br, enviar o documento que necessita, ter a assinatura reconhecida, indicar quais são as pessoas que precisam assiná-lo, realizar a assinatura de forma eletrônica e remeter o documento ao destinatário final. Olha, o valor do serviço é o mesmo daquele oferecido presencialmente nos cartões. Boa notícia, não? Se você gostou, não se esqueça. Se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações e, é claro, compartilhe também. Um grande forte abraço e até o próximo conteúdo. Um grande forte abraço e até o próximo conteúdo.